E como eu disse, as palavras que eu disse para quase todos que estão graduando na faixa azul Eu falo para ele, é outro cara que é delicado, treina bastante Não se importa com peso, não se importa com força Procura fazer as posições na exatidão das posições Procura fazer exatamente o que ele está aprendendo Ele está realmente evoluindo bastante Vai evoluir cada vez mais aí na faixa azul Bora ali, homens Obrigado Obrigado